Música Isso é o momento da mulher ficar safada Isso é o momento da mulher ficar safada O R7 que vai te chamar e você vem rebolando safada O GW que vai te chamar e você vem rebolando safada Taca, tcheca, tcheca, taca, tcheca, tcheca Oi, taca, tcheca, tcheca, taca Taca, tcheca, 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.